E fala galera, Kratos Crafty na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e como vocês podem estar vendo na minha mão e no vídeo de hoje A gente vai estar mostrando pra vocês o mod do God of War, sim mano, o meu mod né mano, mod do Kratos aqui pro seu Minecraft, beleza? Então hoje eu vou mostrar pra você como é esse mod, alguns itens, alguns bosses, alguns mobs e também mostrei como instalar sem nenhum erro Pra vocês estarem jogando e testando no Minecraft de vocês, beleza? Olha como vocês podem ver mano, que top essas espadinhas aqui, beleza? Tem até o machadinho clássico aqui do Kratos aqui do novo God of War, beleza? Então tudo no vídeo de hoje e bora que bora pra mais um vídeo O seguinte família, estamos aqui porque vocês vão precisar, vão precisar do Forge na versão 1.16.5 E vão tá aqui o download também do mod que é God of War expansion, beleza? Então é o seguinte, no Forge vocês vão clicar em Installer na versão mais recente Quanto mais atualizado o Forge, menos erros e bugs vai ter no mod, beleza? Então vocês vão clicar em Installer Vai abrir uma nova aba, que é um encurtador aqui Vão aguardar os 5 segundos do canto inferior aqui da direita aqui Não sei se eu falei certo isso E vocês vão clicar em Skip e vai fazer o download do Forge já, beleza? Terminando, vocês vão em God of War expansion E eu vou clicar em Download aqui nesta página, beleza? E vai aguardar os 5 segundos também nesta página do Curse Forge aqui, beleza? Já fez o download também aqui no meu Então é o seguinte família, estamos aqui na área de trabalho O que vocês vão fazer? Tem o Forge aqui, vocês vão dar um Enter nele Vai carregar aqui Vai aparecer isso daqui, vocês vão clicar em OK Feito isso, uns 15 e 20 segundos de instalação do seu Forge Vai esperar um pouquinho aqui Ele vai dar dano a carregada em alguns arquivos, alguns itens dentro do jogo É o seguinte, depois de instalado, vocês vão no menu iniciar Agora vão digitar %appdata% e vão dar um Enter Vai aparecer isso daqui Clicam em .minecraft, pasta mod Se você não tiver essa pasta, você cria uma pasta com esse nome E vai pegar o arquivo God of War 1.5 E vai arrastar dentro da pasta Agora feito o tutorial, a gente vai ver um review E ver alguns itens lá dentro do jogo, beleza? Seguinte, já estamos aqui dentro do jogo E como vocês podem ver, eu já estava com os itens aqui testando E olha essa aqui, mano As duas blades do Kratos, mano Olha que da hora, mano Deve ser muito forte A gente também tem aqui esse arco aqui Que eu não lembro o nome A gente também tem o machadinho tradicional Que é o do novo God of War Que saiu Isso aqui, beleza? E também temos o escudo, mano Se liga nessa Nossa senhora Muito da hora, mano Ficou muito legal ver Esse mod aqui Ele é uma fase inicial ainda Então ele tem muitas coisas a melhorar ainda Mas ele vai estar em fase de desenvolvimento Daí vai ter estruturas Vai ter alguns bosses Ele está aí na sua fase inicial E estou aqui divulgando para ajudar o projeto Tanto é porque eu gosto muito de God of War E seria interessante ver Diante do Minecraft Tendo esse tipo de mod, beleza? Deixa eu colocar aqui no... No criativo, mano Para me mostrar mais os itens para vocês Deixa eu vir aqui para vocês verem Aí é o seguinte, tropa Aqui também tem algumas coisas Que é igual a armadura que eu estou Que é a armadura muito, muito forte A gente tem aqui o Zeus Tem também o Hades Para a gente estar lutando Tem alguns minérios Mas como se fosse um minério do... O minério do God of War Que é o Uru War Esse aqui se você achar em cavernas Vai achar espalhado em algumas pedras Entendeu? Então isso aqui vai ser muito legal Beleza? Para você estar fazendo esses itens aqui também Então é o seguinte A gente pegou aqui Os dois mobs que eu queria mostrar Que é o Hades e o Zeus Agora a gente vai colocar no sobrevivência de novo Para a gente tentar lutar com eles aqui Não sei se eles são fortes Não sei se... Qual que é o nível das espadas aqui Você vai matar numa espadada só É o seguinte A gente já comeu aqui De spawnar o Zeus Olha o encontro Zeus e Kratos Vamos aqui Vamos dar uma batida nele Calma o primeiro Opa, ele já está atacando Eita, ele terá bastante vida, hein? Seguida, vamos ver aqui Vamos lutar com o Zeus Será que eu vou matar meu pai? Meu pai, Zeus Eita Vamos combar ele Vamos combar Ih, mano Não é tão forte assim o Zeus Vamos ver Se o Zeus não foi tão forte Acho que Hades também não deve ser tão forte Deixa eu colocar ele aqui Para a gente ver Eita Preula Olha isso, mano Deixa eu colocar o... Deixa eu inverter aqui o negócio Para colocar aqui, né? Nossa Caralho, mano O Kratos é muito top Eu matei com dano um Hades, velho E é o seguinte Esses negócios aqui Que é Storm Element Gorgon Way Que é o... É o... Aqui a gente dropou do Hades Esse aqui é para fazer melhorias Para você conseguir encantar Acho que também Essas ferramentas aqui No caso Essas coisas que o Kratos tem Beleza? Mas é isso, tropa Eu queria mostrar para vocês Mais o básico É... Investiguem Baixem o mod também Espero ter ajudado no tutorial também Vou ficando por aqui É nóis Valeu Fui E tchau Tchau